Para quem não conhece, pastor Saulo, duas décadas em África, nove países da África, ele ajuda a ter seu especialista em desfazer magia negra e voodoo, atende na mesa da verdade. Está trazendo uma senhora, quem é essa senhora? Essa aqui é a dona Celie, ela é uma empresária, estava falida, eu atendi ela três vezes na mesa da verdade e Deus mudou a vida financeira dela. Então, dona Celie, fica aí, pastor Saulo, conta como a senhora chegou há três semanas atrás. A vida estava toda amarrada, não arrumava emprego para poder, da minha empresa, e tinha como, meu filho desempregado. Os negócios não iam bem, a senhora já tinha desistido, estava procurando emprego já? Estava. O que mudou? Ah, tudo, né? Aí eu já fiquei mais alegre, já fiquei mais satisfeita, porque já estava dando uma tristeza, um desânimo daquele muito bravo. Você abriu alguma porta econômica? Abriu. Continua na sua empresa? Continuo. A senhora está querendo dizer que abriu as portas financeiras na empresa? Está aqui, há três semanas, Deus já está abrindo as portas para eles. Que Deus abençoe a senhora, ainda mais. Seu nome é? Alberto. Conta, Alberto, você está há quanto tempo aqui na sessão? Eu tenho três semanas que eu venho. Então, junto com a mãe? Minha mãe. O que Deus mudou? Oi? Eu venho através da minha mãe, eu não gostava de vir. Não gostava da novenção? Eu gostava. Não gostava por quê? Não, os outros falam mal da igreja, mas eu vim por causa da minha mãe. Quer dizer, você não gostava de ouvir falar? É. Mas quando você veio, seus olhos viram. Com certeza. E aí? A verdade. Aqui prega a verdade. E nessas três terças, o que você já começou a mudar? Aí abriu o porte de emprego para mim e tudo está mudando, graças a Deus. Quer dizer, em três terças você já está trabalhando? Estou fechado, graças a Deus. Estava quanto tempo parado? Tinha quatro anos, estava vivendo só de bico. Quatro anos desempregado. Agora, não é normal, você procurava, não é? Eu procurava, eu ia muito nas outras igrejas, de outras congregações, mas aí eu falava, não vou lá não. Aí minha mãe falou assim, vamos lá só. Quem sabe lá você, o Deus lá vai abrir as portas melhor para você. E Deus me errou. Mudou? Mudou, graças a Deus. Três terças, é só o começo. Que Deus abençoe você ainda mais. Amém.